Então, meu nome artístico nasceu aqui em Juiz de Fora. Dá pra falar que o Skylab começou pelos primeiros passos, assim, aqui fora. Com certeza, Juiz de Fora. Você chega pra fazer o festival de rock, tinha Raul Seixas, Erasmo Carlos. E aí, como foi isso pra você, assim? Cara, eu tava começando a minha carreira, né? Não tinha ainda feito apresentação nenhuma, entendeu? Eu não tinha nem banda nessa época. Meu Deus, e... Eu tinha só a voz de um violão, muito simples, muito precário, né? E aí, mas o organizador do festival, Marcos Petrino, né? Ele era muito amigo dele, que me convidou pra fazer parte. Ah, ele era bem novinho, eu devia ter 22 anos. Inclusive, eu cantei duas músicas lá. Uma se chama Segunda-feira, eu vim gravar no disco Skylab 3. A outra, uma música se chama Eu e Você, que eu não gravei em um disco nenhum. Então, nesse festival que você tá lembrando, de 1983, realmente eu tava tateando. Era o seu início. Era o início, né? Então, dá pra falar que o Skylab começou pelos primeiros passos, assim, em Juiz de Fora. Com certeza, Juiz de Fora. O show em Juiz de Fora, o que eu me lembro, o que eu me lembro, foram dois shows. Eu fiz um show no Pro Música. Quem fez aquela noite foi a revista Bizu, que, na verdade, essa revista, quem era o diretor era o Marcos Petrino. Então, ele fez uma noite, chamou o Luiz Carlos Maciel, chamou a gente e chamou uma banda experimental de Juiz de Fora, que eu não vou conseguir me lembrar, mas ele fazia uma música experimental muito louca, sabe? A minha mulher, que eu vivo há mais de 30 anos, ela morava aqui. E foi através daqui que comecei a frequentar Juiz de Fora. Ela morava, né? Aí vinha muito pra cá. O festival, pra tirar primeiro lugar, segundo, terceiro, prêmio, né? E eu fui assistir o festival. Aí me seguraram lá, enquanto o júri escolhia quem era o primeiro, o segundo, eu fiz um show. Eu fiz um show com um baterista folclórico aqui de Juiz de Fora, chamado Big Charles. E aí foi um show histórico. E aí, é isso que eu quero te dizer. Eu tinha uma música chamada O Samba do Skylab. Enquanto que o samba não for feito com o coração, por isso tá tudo ruim, você é quem me faz assim, nas cordas do meu bando. Aí que surgiu o nome Skylab. As pessoas daqui começaram a me chamar de Rogério Skylab. Então, meu nome artístico nasceu aqui, Juiz de Fora. O Skylab era um satélite americano que podia cair em qualquer lugar. Podia cair no Brasil, podia cair em qualquer lugar. Então, criou-se uma paranoia na época. Onde que vai cair esse satélite? Foi aí que eu comecei. Era o satélite do Skylab. E você fez a sua nova? Foi aí que eu fiz o samba do Skylab. Samba do Skylab. Me irrita profundamente. Porque quando começo a me comparar com esse bobão que nasceu agora aí... O Diogo, ele também aqui. Eu fico absolutamente irritado com isso. Entendeu? Eu fico absolutamente irritado. Porque não tem nada a ver. Basta você ver um show dele e vai ver o meu show. Você vai ver que não tem nada a ver. A intenção dele é o riso. É o humor. É o humor. A intenção dele é o humor. O meu trabalho, você até pode rir de uma música ou outra. Mas a intenção não é de humor. Nunca foi de humor. Ele é apaixonado por mim. Ele é. Ele é apaixonado por mim. Então, ele falou assim para mim, grava uma música minha junto. Eu falei, não, porque eu odeio as tuas músicas. Olha a cara, meu. Eu ouvi as tuas músicas. A Melodia Trágica. São ensaios sobre a música popular brasileira. Principalmente num período de 60 até meados dos anos 80. Pretendo, nesse livro, criar uma nova historiografia da música popular brasileira. Pela editora Aedra. Você entra em contato com a editora Aedra e eles entregam um livro. E muito bonito o livro, né? Ficou muito bacana. Pena que é preto e vermelho, né? É, podia ser vermelho, branco e verde. É isso aí. Ficou muito bacana.